Você também tem dificuldade na hora de pingar os macarrons? Fica um maior, outro menor e no final você acaba perdendo a receita porque não encontra os parzinhos? Fica tranquilo, você não tá sozinha nessa. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai aprender de uma vez por todas como pingar macarrons do mesmo tamanho. Peraí, 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 eu sei que você esqueceu de apertar no joinha desse vídeo, você não me deixou o like para me deixar feliz e para trazer mais vídeo para você. Então aperta aí, não paga nada e vem comigo que eu vou te mostrar aqui na prática como pingar macarrons do mesmo tamanho. Você só vai precisar de um objeto redondo. Aqui eu tô utilizando um dosador de coquetel, sabe aqueles que a gente encontra no bar? Então é isso que eu vou utilizar. E aqui eu tenho a minha batedeira toda suja de massa de macarrão. Acabei de fazer uma massa de macarrão e guardei a batedeira assim ó, de propósito, suja, porque eu vou precisar de um pouquinho dessa massa para carimbá-la aqui nesse tapete. Você tá vendo esse tapete? Ele é todo preto, né? Então às vezes é difícil a gente pingar no ouro, então o que eu gosto de fazer é passar um pouquinho de massa nas minhas mãos e simplesmente carimbar essa massa aqui no tapete, que vai funcionar como uma guia na hora que eu começar vai começar a pingar os macarrons. E olha só como que fica a assadeira depois de carimbada com a própria massa. Garanto que depois dessa dica você não vai mais errar na hora de pingar os macarrons, isso vai facilitar a tua vida. Agora é simplesmente pingar os macarrons e correr para o abraço. E voilá, macarrons e pingados todos do mesmo tamanho, você viu só como é fácil? Se você gostou, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo do vídeo. Bisú!